Eu não sei, pessoal. Ela tá lá dentro há muito tempo. Será que a terrível fuga do baú de roupas é demais pra ela? E se a grande e poderosa Trixie não conseguir... Escapar? Mas se você está aí, quem está lá dentro? A nossa voluntária, é claro. Que baita surpresa! Vocês deviam avisar antes de sair pifocando os pôneis por aí no palco! Trixie, o show foi maravilhoso. A Flurry Hat e eu adoramos. Ainda bem que a gente decidiu vir. Vocês duas têm muita química. A terrível fuga do baú de roupas requer uma grande e poderosa assistente. Do jeito que vocês trabalham juntas, é como se se conhecessem há tanto tempo quanto a Twilight e eu. Foi muito divertido. É claro que foi! Não existe nada como um laço com outro pônei. Dá pra compartilhar todo tipo de coisa. Luz do sol! Luz do sol! Acorda, Joaninha! Bata os cascos e dá uma balançadinha! Eu acho que vamos ficar com a mágica por enquanto. A grande e poderosa Trixie não recita. Por mais que eu adore fazer os meus shows solo, é sempre bom vir a Ponyville e me apresentar com a minha grande e poderosa assistente. A Kevin se dá certo. Nós trabalhamos bem juntas. Fazer um show com você é quase tão divertido quanto orientar os alunos na escola da Twilight. O que eu deveria estar fazendo agora? A gente se vê depois. Episódio A Estrada para a Amizade Com licença, Senhorita Poderosa. Geralmente os pôneis só me chamam de Trixie. Mas Senhorita Poderosa tem um charme. Daqui até a Arábia Selada, nunca vi nada comparável ao seu maravilhoso show. Consideraria graciar a minha terra natal com ele? Eu estava mesmo saindo numa grande turnê. Mas a Arábia Selada é muito mais longe do que a minha rota normal. E é, o meu trailer pode não aguentar uma viagem tão longa assim. O meu é novo e muito espaçoso. Se ajudar a convencê-la, seria um imenso prazer trocar pela sua. Quê? Trocar? Isso nunca! Ela é mais do que está vendo. Não é só uma grande e poderosa carroça qualquer. É um abrigo. Ela é meu transporte. E a minha única amiga nas longas e solitárias noites na estrada. Muito bem. Então terei que ver o máximo de apresentações que eu puder. Se eu não posso convencê-la a levar o seu show à Arábia Selada, eu devo ser capaz de descrever a sua grandeza aos seus muitos fãs de lá. Você disse muitos fãs? Bom, então eu acho que eu poderia considerar a viagem. Maravilhoso! Estou ansioso pra te ver na estrada. E se você mudar de ideia sobre as carroças, minha oferta continua de pé. Acontece que é longe demais. É claro que eu adoro visitar lugares novos empolgantes. Afinal, eu sou uma mágica itinerante, não é? Hum, parece que você já se decidiu. Não muito. A estrada é muito solitária. E essa viagem é ainda mais. Então eu esperava conseguir convencer minha grande e poderosa assistente a ir comigo. É sério? É claro! Você não é só a minha assistente e conselheira. Também é minha amiga. E o que pode ser melhor que viajar com amigas? Nada! Essa vai ser a melhor turnê mágica de todas! É melhor eu pedir pra alguém me substituir na escola enquanto estamos fora. Trixie, tudo bem aí? Uma carroça pra duas amigas saindo! Ah, você trouxe bagagem. Ah, quer dizer, é claro que você trouxe bagagem. Pode apostar. Tudo o que duas pôneis precisam pra turnê de suas vidas. Três quebra-cabeças de mil peças, uma cópia de O Fogo do Dragão, o melhor jogo de tabuleiro da história, a minha famosa coleção de temperos e um pote inflável. Esqueci alguma coisa. Eu posso voltar pra pegar no castelo. Ah, não. Não, não é isso. É, talvez não precise do bote. Ah, a gente só precisava de uma grande e poderosa reorganização. Tudo coube de treininho. Quem eu tô querendo enganar? Meu trailer é muito pequeno pra gente. Eu vou entender se você quiser desistir. Desistir? Você tá brincando? Ele não é pequeno, é aconchegante. E nada nunca é aconchegante demais. Tá legal, então. Acho que é hora de pegar a estrada. Ai, ai, ai. Eu vou tirar a gileta aqui. Ai. Tudo bem. Talvez exista alguma coisa aconchegante demais. Certeza que não prefere entrar lá? Eu tenho. E você não vai voltar atrás? Dormir naquela carroça aconchegante pode ser bem complicado. Trixie, tem um monte de hotéis de qualidade no caminho. Não se preocupe com isso. Eu não vou desistir da maior e mais poderosa experiência na estrada que duas boneys já tiveram. Olha só. Quando eu ouço você dizer isso, eu até que fico bem animada. Eu também. Ainda bem que não somos que nem a Twilight e as outras. Elas iriam cantar uma canção sobre isso. É bom Prosseguir viagem O espaço é pequeno, eu sei Mas é melhor andar, né, Trix? Eu tô andando. Mas viajar faz nós nos conhecermos bem melhor Porque se estamos juntas, nosso mundo é bem maior É bom Prosseguir viagem Sempre amigas e unidas demais Porque a nossa união nos faz querer seguir Minha proposta pra trocar de carroços continua de pé O que ele diz nada? Nós não vamos nos separar É uma amizade feita pra durar E é demais viajar com você, amiga Também que acha, amiga? É bom Prosseguir viagem Com certeza E ter mais alguém pra ajudar É normal de vez em quando você se estressar Mas o mais importante é ser com quem você contar É bom Prosseguir viagem E fazer tudo o que eu planejei Eu desafinei? Que seja primavera, inverno, outono ou verão Seremos sempre amigas, não importa a estação Muitos somos Amarradas nessa união Tipo na corrida que a gente se amarra e corre em perfeito sincronismo pra vencer A nossa união Ou como nos filmes onde dois amigos não se livram um do outro Porque estão algemados Nossa união O mercado da cidade Perfeito Eu aprendi do jeito difícil Que a estrada requer alguns suprimentos bem específicos E nós não temos muito dinheiro Então vamos ter que gastar com sabedoria Ah, foi mal por gastar com comida de rua Ah, tudo bem Falar foi o da amizade, não é? Além disso, ainda temos o bastante pra... Bolinhos de xeno e um suco Ah, e por que não vamos ali? Ah, não, 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 não E eu sempre compro os meus bolinhos aqui Então vamos ficar na fila por horas e... O que é muito legal Longa fila da amizade, né? Depois do falafel que compramos Não vai dar pra comprar tudo da lista Mas com certeza vai dar pro café da manhã E eu só sei que esperar naquela fila super longa valeu a pena Alguns percalços sempre acontecem Vamos voltar à estrada da amizade depois de uma boa noite de sono Estamos lotados Ah, nós vamos encontrar um lugar Não Sinto muito Lotado Ah, o festival de Glowpass Sem dúvida, a sonâmbula está totalmente lotada Felizmente, viajantes como nós têm suas carroças Você disse que teria um monte de lugares pra ficar Não se preocupe com isso, você disse Devia ter pensado em fazer uma reserva Ah, eu tava com você cantando parada na fila Quando eu faria isso? Eu não sei, mas eu tô começando a pensar Que você não é a grande e poderosa assistente que eu pensava Você só me trouxe pra fazer o seu trabalho pesado? Não, é claro que não Não, me desculpa Eu só tô muito frustrada É que eu tava muito afim de uma noite bem relaxante num bom quarto Ah, eu também Mas já que não existe nenhum quarto livre nos hotéis Eu acho que temos sorte de ter a carroça Dormir no quarto apertado da amizade Eba Tem alguma coisa que eu possa fazer pra deixar as coisas mais confortáveis pra você? Podia se livrar desse lixo Ah, bom Antes de a gente jogar fora os itens de mágica que eu levei anos pra reunir Nós podemos tentar trocar de redes, né? Ótimo Starlight 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 Eu acho que tem um animal selvagem lá fora Starlight Starlight O que foi? Me desculpa É que o seu ronco tava meio... Alto? É, eu ronco Eu fiz a minha aldeia pensar que estava sendo atacada por ursos toda noite Mas acho que vamos achar uma solução melhor aqui Senhoras e senhores Ah, a grande e poderosa Trixie Vai agora fazer um... É sério! Preparem-se para o céu Dormiu bem? É claro Ah, esse aí é o último bolinho de feno? Ah, é! Foi mal Tudo bem Será que ainda tem um pouquinho de suco? Quê? Acho que vamos ter que reabastecer Que manhã gloriosa! Nem sei dizer como estou ansioso pelo primeiro show da turnê Ele vai ficar seguindo a gente o tempo todo Eu não faço ideia Ela tá lá dentro há muito tempo Será que a terrível fuga do baú de roupas é demais pra alguém que bebe todo suco e fala sem parar enquanto dorme? E se a grande e poderosa Trixie não conseguir? Dormir? Como se a companheira dela ronca como uma grande ursa? Mas se você tá aí, quem tá aí dentro? Não tem muito espaço aqui Pelo menos você não tem que dormir como outro pônei Esse show foi muito melhor em Ponyville Ah, quer ficar com a última cenoura? Eu sei quanto você gosta de comer as últimas coisas Ah, não Pode me dar sede Nós não temos nada pra beber Então... A boa notícia é que eu tô tão cansada Que eu poderia dormir com o barulho de um estouro de javalis O que você vai gostar de saber que é só levemente mais alto do que o seu ronco? Bom, eu tô muito ansiosa pra ensaiar o número a noite toda com você É muita gentileza você repassar de novo e de novo enquanto dorme A prática leva à perfeição Hoje não adiantou Ah, então me desculpa se você tá tão infeliz É sério? Porque se queria deixar tudo mais confortável Podia ter trazido menos coisas Acha que você tá tão preocupada com o espaço? Você pode ficar com tudo Eu vou dormir sob as estrelas Pelo menos os animais selvagens fazem menos barulho que você Eu não queria interromper, mas Parece haver problemas na estrada da amizade Você acha? Onde é que tá minha carroça? Eu troquei a carroça pela daquele pônei da Arábia selada Ele até me deu dois roupões Você é o quê? Eu troquei aquela carroça velha e surrada Que era pequena demais pra nós Por esta nova, linda e mais espaçosa Que nós duas podemos curtir Mas, ah, como, como Quem disse que você podia fazer isso? Ninguém Eu só troquei Ah, e agora temos muito mais espaço E você nem vai ter que jogar nada fora Pelo contrário Eu tive sim que jogar uma coisa fora Eu joguei a minha carroça E a minha melhor amiga Ah, me desculpe Eu não sabia que você tinha mais amizade por aquela carroça surrada do que por mim Bom, fica bem fácil quando a carroça é uma amiga melhor Ela nunca jogaria você fora Isso é ridículo Ah, é ridículo mesmo Na verdade, toda essa turnê é ridícula Eu nem sei porque foi que eu convidei você pra começar Ora, então talvez seja melhor eu voltar Eu acho que essa é uma ótima ideia E pode levar essa carroça enorme e horrível com você Ótimo Minha nossa, senhorita poderosa Mas onde está sua assistente? Eu esperava que um meio de transporte mais confortável Eu pudesse fazer você encantar as multidões mais uma vez Com os seus desconcertantes feitos mágicos Normalmente esse tipo de elogio bastaria Mas hoje nós temos que discutir a sua aquisição desonesta e injusta da minha carroça Eu desejava a sua carroça E dei um valor igual ou melhor em troca Parece um negócio perfeitamente justo e honesto pra mim Infelizmente é bem mais sutil que isso Certamente Se me der licença, agora eu tenho que partir Eu estou disposto a esperar o quanto quiser Isso é o que nós vamos ver Quer saber? Mesmo que eu quisesse desfazer o negócio Você não está com a sua carroça para me oferecer em troca Isso é um detalhe Vocês pareciam bem menos ameaçadores quando éramos duas Esse lugar é horrível Como eu não vi isso antes? Ei, é uma daquelas pôneis viajantes Sua canção foi muito inspiradora E nós decidimos cair na estrada da amizade também É melhor que a estrada das entregas É, viajar juntas às vezes é difícil E nos lembraram de que ela pode ser divertida Valeu de novo E lá vamos tomar Você quer uma bebida quente? Obrigada, mas não O que estão fazendo? Defendendo uma causa deitada bem aqui Não que você se importe, sua trocadora de carroças Receio não estar interessado Apesar da aparição conveniente da sua assistente Trixie, eu voltei para me desculpar Eu nunca deveria ter trocado a sua carroça Ela nem era minha Ela pertence à minha amiga Se eram realmente amigas Suponho que seja minha obrigação reverter essa troca Tá bom, tá Nós somos amigas Melhores amigas Com laços profundos Mas despreparados para os desafios de uma viagem Tá feliz? Eu ainda não me convenci Talvez vocês possam provar a sua amizade Mas como? Nós podemos recitar o nosso lema da amizade Oh, é O nosso famoso lema de amizade Que nós fazemos o tempo todo Porque nós somos ótimas amigas Mágica nuvem de fumaça encantada Para lançar os cascos e contar uma piada Esse foi o pior lema da amizade que eu já ouvi na minha vida E vocês duas estavam claramente inventando Mas Apenas amigas verdadeiras fariam algo tão ridículo uma pela outra Então vai devolver a carroça? Mas eu sugiro que você volte para Ponyville Não sei se a Arábia Selada está pronta para... Isso aqui É justo Eu sinto muito pelo fracasso da turnê da Arábia De verdade? Não sei se eu aguentaria mais nenhum segundo na estrada Chega um ponto que eu não gosto de viajar nem comigo mesma É muito mais difícil do que eu pensava Mas foi bom tentar Assim sabemos que é melhor não fazer de novo Eu acho que a nossa amizade está maior e mais poderosa do que nunca Quer saber? Na verdade tem bastante espaço aqui para tirar uma soneca O show acabou? T Christiane T? T mão T вниз T? T 신나 Obrigado.